Doutora Eliane Não, fazer logo doutora Eliane O pessoal de casa e doutora Eliane Tá fazendo, é tricô ou crochê? É crochê E é pra fazer doação né? É Você tá doando pros vizinhos aqui, é crochê? Não, é doar pra fora Aqui ó, o pessoal querer ó Esse aqui é doar pra quem doutora? Eu vou doar pra fora Ah, entendi Então esse aqui nós vamos mandar Esse aqui é de presente, tô fazendo pra presente Ah, é tudo pra fazer doação É, pra doar Ah, entendi E doutor Hidalberto já aprendeu? Ainda não Ó, e o pessoal vê aí, a doutora Eliane tá aqui E doutor Beto, cadê que não aparece? Ó Deus, vem chegando ali E vocês só juntando dinheiro aí, né? Senta ali doutor, dá pra você sentar ali? É, mas não pode juntar dinheiro não Por causa que ele tá fazendo Ó, aqui doutor Beto, chegou aqui E o que que vocês tá fazendo doutor, com tanto dinheiro? É Juntando dinheiro pra Daqui mais uns dias doar pra os inscritos Ah, o senhor tá doando dinheiro Tá doando dinheiro Aí doutora Eliane tá ali fazendo O senhor já aprendeu a fazer crochê? Não, isso é uma arte que não Essa arte aqui é perigosa, viu? O doutor Beto Sim, é, eu vou até falar aqui É, doutora Eliane tá doando um gatinho, né? O pessoal querer É, se o povo querer esse gato aqui, ó Pode vir buscar, né? É Ah, rapaz Eu vou levar, pode levar doutora? Não Bota ele no saco lá Ah, não pode não Eu vou deixar meus olhos Não, só tem esse Como é o nome do gato? É Andos Andos? Ah Mostra o pessoal aí Como é que faz Senta ali doutor Você não tá aparecendo não E doutor Beto já sabe? Ainda não Não, eu não sei ainda não Mas vai aprender, né doutor? É, vai aprender, né? Vamos ver aí, né? É porque assim É uma profissão boa, né doutor? É boa essa profissão Ô, ô doutora Quanto tempo você faz uma toalha? Ó, a pergunta é fazer muito trabalho De casa Cuidar de comida Não, mas Dá pra fazer uma toalha De quanto tempo? É, trouxe três meses E dá pra vender pelo que? Uns dez reais? Não É menos? Mais ou? É mais Quanto custa uma toalha? Isso aqui é difícil, ó Isso aqui é difícil essa toalha E é uma boa profissão, né? É Fazer Ô doutor Beto, tem alô Vai mandar um abraço pra Ó, avisar o pessoal Que eu vim aqui em Tarantim E já tô indo pra Roça Aham Vai ter um alôzinho aí, pessoal? Vai, é que eu escrevi aqui Ó, manda um abraço aí Rapidinho pra Leão, viu? Um abraço pra Leão aqui, Leão? Leão Né, doutora Leão? É, eu também vou mandar um abraço também Pra minha prima É Mora de São Paulo Branca Leãozinha É dona Branca do Corpo d'água? Não, de São Paulo E toda a vizinhança aqui, né? É, todas as vizinhanças Adrião Coelho Minha irmãzinha Valvia Céus A mulher de Céus A mulher de Valvia E Valmizinha E Regina Sim, doutora E a Cristiana, hein, Léo? A senhora ciuma de doutor Beto, não, né? Não, tô mais ciumando mais, não Ah, tá bom Então E vai, doutor É, manda um abraço pro povo, né? É, manda um abraço pessoal aí Um abraço pro inscrito Ah Ó Ó Um abraço aí Ó Patrícia lá de BH Agradecer aqui Me deu ali uma geladeira novinha Mandou uma pra doutor Beto Torrendo da geladeira Oi? O senhor vai ver aqui presente O próximo vídeo Próximo vídeo Ele ganhou uma geladeira Me deu Me doou uma geladeira ali E outra pra doutor Beto E aí Agradecê-lo aí Torrendo da geladeira Oi, Torrendo pra você Arthur e Daniel Arthur, é em São Paulo, né? Verdade Ok, pra você E agradecer Torrendo aí E Andressa Santos Sim Tem um que eu tô procurando no caderno aqui Que eu ia mandar alô No próximo vídeo Se não é É Pois é, é isso mesmo Ah, tá aqui, tá aqui Manda essa alô ligeira aqui Neuzete aqui pra você Neuzete, Cunha Caio Aqui pra você Doutor Beto tá soletrando Simone Simone Otto Pra você Romário Oliveira Mazzoni Santos Pra você E os cadernos do doutor Beto É novinho, né? Dao Zé Olha aí, doutor Pode mandar um braço aí Olha aqui a toalha Que eu tô tirando Ô, ô, doutor Vamos fazer uma boa aqui rapidinho Vamos doar pra torrendo Viu, da geladeira Vou mandar uma lua aqui, ó Vitor Rodrigues E eu vou pegar Vou levar, viu, Denis Amante Luiz Augusto Pra você Coisada Sim Lourinha E Marcolino, né? Marcolino Isabel Marcolino Isabel Marcolino Isabel Ô, dá uma filmada Estrada Olha aí Filma aí que eles veem lá Estrada Sede Pra vocês aí, ó Olha aí Olha aí Tá vendo aí Tô vendo E o pessoal aí, ó Que querendo a doação De uma toalha Essa aí é de torrinha Eu vou entregá-la agora Que ele deu na geladeira E um abraço Doutor Beto, né? Doutor Beto hoje Tá na cidade Abra a porta ali De eu ver se dá pra filmar Três pontos aí daqui Vê não, doutor Olha aí, ó Doutor Beto Tá aqui na Na casa dele Tá pra pegar o do homem lá Ah Pois é E mais um vídeo De doutor Eliane E doutor Hidalber Valeu, doutora Valeu